O Livro de Boba Fett é uma série muito irregular e com alguns problemas que eu vou comentar nesse vídeo. Ao final da segunda temporada de Mandalorian, a gente tem a ceninha ali do Boba Fett indo até Tatooine e assumindo o trono ali que uma vez pertencia ao Jabba the Hutt, que era do Bibi Fortuna, e se tornando o Daimyo ali daquele lugar, se tornando o senhor do crime. Então dava a entender que uma série chamada O Livro de Boba Fett ia se focar no Boba Fett envolvendo essas questões do mundo, do submundo criminoso dentro de Tatooine. Só que não é o caso. A série que possui sete episódios não tem um foco claro no que ela quer contar, ela vai pra todos os lugares possíveis. No começo, ela divide o seu tempo entre o passado trazendo flashbacks ali do Boba Fett pós episódio 6, preenchendo lacunas e aí depois no tempo presente a gente tem ele não sendo respeitado quanto um Daimyo, quanto um senhor do crime naquele lugar. Só que eu não consigo ver exatamente esse passado e esse presente conversando de uma forma coesa pra narrativa. Eu acho que eles dividem o espaço, mas não necessariamente se complementam, porque o tempo que a gente deveria se focar mais no presente e ver as relações daquelas famílias criminosas dentro de Tatooine é limado esse tempo pra se focar principalmente no passado do Boba Fett, que tem até uns elementos que eu gosto. O segundo episódio, ele é muito bom porque ele consegue pegar o tropo de vários filmes e de obras do White Saver, do Salvador Branco, e desenvolver por uma outra perspectiva que eu acho bem interessante. Além do fato de ter sido um episódio dirigido pela Stephen Green e não pelo Robert Rodrigues, que o Robert Rodrigues é meio que o showrunner da série ali, junto com o Jon Favreau que escreveu todos os episódios sozinho praticamente. Só o sexto episódio tem o envolvimento do David Filoni, mas tudo que tá só na mão do Jon Favreau e do Robert Rodrigues não funciona muito bem dentro da série. E aí tudo isso que eu falei do tempo presente, que deveria ser essas relações entre as famílias criminosas dentro de Tatooine, não tem tempo suficiente pra ser desenvolvido, o que eu acho que é um desperdício de potencial gigantesco, porque tem alguns momentos ali que batem um pouco, parece que eles estão tentando fazer algo no estilo Poderoso Chefão envolvendo principalmente o Boba Fett, que eu fiquei, nossa, isso aqui vai ser legal se eles conseguirem fazer. E eles não conseguem. Mas eu acho que a maior prova da falta de foco dessa série é pegar o seu protagonista e o personagem que dá nome à série e colocá-lo de escanteio, porque o episódio 5 e o episódio 6 se foca no Mando, no Jin Dijari e também no Grogu e não no Boba Fett. E assim, não me entendo um errado, eu adoro esses episódios, principalmente o 5, que é dirigido pela Bryce Dallas Howard, que é um episódio incrível, só que é um episódio de uma série chamada The Mandalorian, não uma série chamada O Livro de Boba Fett. Entendem o que eu quero dizer? Porque o Boba Fett surge como esse spin-off do The Mandalorian, que deveria se focar no Boba Fett. Só que dentro dessa série, você eclipsa o seu personagem, que deveria ser o principal e seu foco, para se focar numa história que não deveria pertencer a essa história, a essa série que a gente está acompanhando em questão. Basicamente, seria o primeiro episódio da terceira temporada de Mandalorian colocado dentro de uma outra série. E eu acho isso problemático, porque tira o foco narrativo do que deveria ser o livro de Boba Fett. E não só isso, mas talvez alienie as pessoas que só acompanham The Mandalorian. Porque dentro desse episódio em particular, tem um aprofundamento muito grande na mitologia de Mandalore, na questão do Darksaber, no que possivelmente vai ser a jornada no mando ao longo da terceira temporada. E aí, quem for pular direto da segunda para a terceira temporada de Mandalorian, tem esse gap de história que não deveria ter, no caso. E além disso, ainda tem um episódio 6, que também não é dirigido pelo Robert Rodrigues, foi pelo próprio David Filoni, que traz a sua Catano de volta. Coloca ali o Grogu junto com o Luke no treinamento, e está sendo construído ali a academia Jedi do Luke, a escola onde ele vai ensinar os alunos, que a gente vê sendo destruído. No oitavo episódio, Os Últimos Jedi. E assim, eu acho que evoluiu a tecnologia usada ali para o Luke jovem, só que eu não gosto dela no geral. Porque eu acho que dentro do último episódio da segunda temporada de Mandalorian, funciona dentro daquele momento em particular que não é tão grande. Mas você vê isso sendo usado por um período maior, e que precisa de uma atuação ali, você sente que falta uma alma, falta algo vivo ali que transpareça melhor aquele personagem que a gente está acompanhando. E dentro disso, eu acho que acaba sendo uma falha muito grande. Porque, beleza, quanto tecnologia, é incrível. Mas falta algo dentro desse Luke que a gente está vendo. E não somente isso, mas eu vejo que o Luke colocando o Grogu num local de escolha entre seguir o caminho Jedi ou voltar-se para sua família que seria o Mando, acaba sendo meio contraditório com a própria jornada do Luke que a gente acompanhou na trilogia clássica, em que ele deixa o treinamento com o Yoda para ir ajudar os amigos. E aí, isso traz para mim a pior decisão dessa série, que é juntar novamente o Mando com o Grogu. E assim, não me entendam errado. Eu preciso deixar extremamente claro isso. Eu amo esses dois personagens, eu gosto demais deles juntos. Só que isso meio que eu sinto que invalida o que a gente viu no final da segunda temporada de Mandalorian. Porque toda a segunda temporada é construída de uma forma para que a despedida dos dois seja algo profundo, seja algo emocional, tanto para eles quanto para a gente que está assistindo. E aí, para um período muito curto de tempo depois, colocá-los juntos novamente. O reencontro deles no season finale é muito legal? É muito legal. Só que eu acho que foi apressado. E nesse processo, eu acho que acaba sendo uma decisão covarde de não dar tempo ao tempo para desenvolver os dois separados para que a gente sinta falta o suficiente para que o momento do reencontro seja algo que foi sentido por um período maior. E aí, mais uma vez, tem a questão de que a pessoa que assistiu a segunda temporada de Mandalorian e os dois se separaram, começa uma terceira temporada, os dois estão juntos novamente, o que aconteceu, sabe? Isso é complicado. E o mais louco de tudo é que eu acho que eu estou falando mais tempo sobre o mando com o Grogo e sobre o episódio 5 e o episódio 6 do que necessariamente sobre o Boba Fett e a série do Boba Fett de uma forma geral. O que eu acho que depõe muito quanto a própria série e a qualidade e as escolhas narrativas e a falta de foco dessa série. Sem contar que o season finale, que é dirigido pelo Robert Rodrigues, é uma confusão. É uma coisa bizarra. Porque deveria ser o momento do clímax desse lance do sindicato dos Pyke, junto com as famílias criminosas e o Boba Fett e tal. Só que isso não foi desenvolvido o suficiente pra gente se importar minimamente com aquilo. E aí toda a questão da gangue das motos lá também, tanto faz, tanto fez. Parece que o Daimyo, que seria o Boba Fett e tudo mais, ele tem cinco pessoas ali na gangue dele e só. E isso é muito bizarro ao mesmo tempo. Além do fato de que o último episódio ele é meio que uma grande sequência de ação que no final não acrescenta em nada. E eu acho que são momentos de ação que são mal dirigidos, não tem ritmo, e aí por consequência não traz nenhum peso emocional ou um peso dramático mesmo. Tipo, você teme pela vida desses personagens? Não. Todo esse finale fica meio enfadonho. E assim, eu poderia falar que eu amei o livro de Boba Fett, mas não foi o caso. Tem alguns momentos que eu gosto, dentro do episódio 2, do episódio 5, do episódio 6. Só. E é uma série de sete episódios, então eu gosto menos do que a metade do que deveria ser o caso. E são episódios que não são dirigidos pelo Robert Rodrigues, e principalmente o sexto também tem o envolvimento do David Filoni. mas eu acho que, no geral, o livro de Boba Fett é uma série que não consegue deixar claro qual é o propósito dela existir, a não ser preencher um vácuo, um espaço, entre a segunda temporada de Mandalorian e a terceira temporada. E eu acho que, se você não tem exatamente o que contar, ou o que acrescentar dentro desse universo, talvez você não precise contar essa história. Mas se você gostou da série, deixa aí embaixo nos comentários o porquê, vamos conversar, trocar uma ideia sobre isso. Assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama. Se quiser, deixa um joinha. Eu agradeço demais que isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Que a força esteja com vocês e nos vemos na próxima. Tchau, gente.